Boa tarde, jovem. Boa tarde, mas não sou jovem, sou grande, senhor. Quase a terceira idade. Sim, senhor. Por que quando um homem se cruza com uma mulher, a intenção dele é sempre olhar para trás? Bom, tem cada pergunta também, sobrinha, mas eu sei. O homem, quando se cruza ou se encontra com uma mulher, a intenção dele é olhar para trás. O homem é como a polícia trans, está para garantir a ordem e a tranquilidade na estrada. Então, ele olha para frente e repara a matrícula frontal. Por isso tem que olhar para trás para certificar se a chapa de matrícula frontal é a mesma da matrícula traseira. Isso quer dizer, tem que classificar. Se de jeito que essa mulher é bonita cá em frente, será que lá atrás também é a mesma coisa? Ou a beleza frontal corresponde com a beleza traseira ou não? Pronto, processo. Aja. Aja.